Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Música Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre duas doenças que afetam rins, pulmões, pele, articulações, músculos e teinões, a artrite reumatoide e a fibromialgia. Música O nosso entrevistado de hoje é o médico reumatologista Manuel Barros Bertolo. Dr. Manuel é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem mestrado e doutorado em Clínica Médica pela Unicamp. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e especialista em reumatologia. O Dr. Manuel foi superintendente do Hospital de Clínicas no período de 2010 a 2014. Dr. Manuel, é um prazer tê-lo aqui no podcast do HC da Unicamp. Olá pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui nesse podcast falando um pouquinho sobre saúde, com o pessoal relacionado aqui ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Dr. vamos começar nossa conversa explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, de uma forma simples, o que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, progressiva, autoimune, que acomete todas as articulações do nosso corpo, mas que tem um predomínio nas mãos e pés. E quais são os sintomas da artrite? Bem, por se tratar de uma doença inflamatória crônica, ele vai dar dor articular, aumento de volume das articulações, restrição aos movimentos, rigidez matinal pela manhã. E ela é uma doença progressiva, então ela costuma evoluir para um quadro incapacitante, deformante, que acaba prejudicando a qualidade de vida do paciente. E tem uma causa para artrite, causas que levam a pessoa a ter artrite reumatoide? Bem, ela é uma doença autoimune, então é da própria pessoa que acaba desencadeando alterações autoimunes no organismo, mas pode ser desencadeada por algum fator gatilho que desencadeia essas alterações autoimunes e que afetam predominantemente as articulações, mas é uma doença sistêmica, então vai ter alterações no coração, pulmão, vaso, sistema nervoso. É uma doença sistêmica, com predomínio articular. E ela pode se manifestar em qualquer idade? Ela tem um predomínio nos pacientes acima de 30 anos de idade, de 30 a 50 anos de idade, mas ela pode acometer qualquer idade. Crianças são acometidas, adolescentes e idosos, além dessa faixa predominante dos 30 aos 50 anos de idade. E o sexo feminino, ao redor de 3 mulheres para cada homem que é acometido da doença. Ah, então o predomínio é na mulher. Sexo feminino, mulher. E como que é realizado o diagnóstico da artrite reumatoide? Bem, como várias doenças, o principal diagnóstico é feito através do quadro clínico. Então, paciente, com essas características que eu falei, com o aumento de volume das articulações, principalmente nas mãos, as interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, punhos, inflamatório, crônico, progressivo, a gente vai para o lado da artrite reumatoide. A gente completa o diagnóstico com exames laboratoriais, que é o fator reumatoide e alterações em imagem, né? Ao raio-x, ou ultrassom, ou ressonância magnética. E qual que é a incidência dela na população? A gente tem um número? É, aqui na população brasileira, ao redor de 1 a 2%, né? A gente tem estudos importantes, né? Aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, aqui da Unicamp, no professor João Francisco Marques Neto, nosso professor titular aposentado, ele fez um estudo mostrando ao redor de 1 a 2% da população brasileira que tem artrite reumatoide. Nossa, se pensar num número, é bastante, né? Assim, é bem... É um número grande, né? Então, não é uma doença que a gente pode, assim, desprezar. Tem que lembrar sempre da artrite reumatoide. Por quê? Por causa que é 1 a 2% da população, ela evolui com deformidade, incapacidade física, perda da qualidade de vida e aí tem que ser feito o diagnóstico de maneira precoce, o mais rápido possível, pra gente conseguir interferir nessa evolução. E hoje nós temos possibilidade disso com vários tratamentos que existem pra gente tratar os pacientes com artrite reumatoide. Como são feitos esses tratamentos? São remédios? A ciência tem desenvolvido, assim, medicamento? É, a gente tem os medicamentos tradicionais, que são mais antigos, e que são eficazes ainda, né? Que a gente chama de drogas sintéticas, que a gente pode utilizar com tranquilidade no paciente com artrite reumatoide. Quando o paciente não responde esses tratamentos mais simples, a gente acaba utilizando imunobiológicos, né? São vários medicamentos imunobiológicos. Além deles, nós temos os medicamentos inibidores da Jaq e Quinase, né? Janus Quinase, que são inibidores da Jaq, que são outros medicamentos que saíram há pouco tempo. Mas que a gente pode utilizar nos pacientes. A vantagem é que na artrite reumatoide, o tratamento é todo ele financiado pelo SUS. Na farmácia de alto custo fornece, desde os medicamentos sintéticos simples, até esses imunobiológicos que são extremamente caros. Mas o paciente consegue adquirir e fazer o tratamento pela farmácia de alto custo, pelo SUS. Então, é muito importante, vou repetir o diagnóstico precoce, porque nós temos um arsenal terapêutico grande para poder tratar a artrite reumatoide. E ela tem cura? Existe caso de remissão ou ela só tem um tratamento mesmo? É, com o tratamento adequado e precoce, a gente consegue levar o paciente para uma remissão da doença, que é quase como se fosse uma cura, mas sempre acompanhando o paciente, porque ele pode ter uma recidiva. Então, existe tratamento eficaz para isso. E existe também, a gente não pode esquecer, o tratamento físico, né? Com reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, para fortalecer a musculatura, para revitalizar a articulação e evitar essas deformidades. Porque, às vezes, mesmo com o tratamento, o paciente pode ficar com alguma sequela articular, mas existem esses meios da fisioterapia e terapia ocupacional para reabilitar o paciente. Então, existe tratamento eficaz. Nem sempre a gente consegue, por isso a gente acaba mudando de droga, com drogas mais eficazes, com risco de efeitos colaterais, mas a gente controla bem com os exames laboratoriais e retornos, mas o paciente pode ficar muito bem com artrite reumatoide, com o tratamento que existe hoje. Ou seja, tem que fazer o diagnóstico precoce e um bom acompanhamento, né? Exatamente, a mensagem da doença é essa. Hoje, nós temos tratamentos muito eficazes. E pelo SUS, hein? Pelo SUS. Todas as drogas estão na farmácia de alto custo do SUS, então é tranquilo o tratamento. Nós temos como mudar o medicamento de acordo com a evolução do quadro clínico. É possível tratar pelo SUS todos os medicamentos de primeira linha e de primeira classe para tratar o paciente com artrite reumatoide. Não é por falta de remédio, não é por falta de fornecimento do governo que o paciente vai deixar de ser tratado de artrite reumatoide. Nós hoje tratamos no nosso ambulatório de artrite reumatoide um número grande de pacientes. Nós temos lá o nosso CDMAC, né? Que é o centro de infusão, porque algum desses medicamentos, eles são subcutâneos a cada 15 dias, semanal, a cada 15 dias, 30 dias, variam. Então, nós temos centro de infusão especializado nisso, gratuito, pago pelo governo estadual de São Paulo, da Secretaria Estadual de Saúde, que fornece essa farmácia de alto custo, esse CDMAC, centro de infusão, não só aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, como da USP, em São Paulo, Ribeirão Preto, Marília, São José do Rio Preto, que são centros especializados no tratamento de algumas doenças, entre elas a artrite reumatoide, que utiliza esses medicamentos. E, doutor Manuel, uma pessoa com artrite reumatoide, né? Ela pode fazer alguma coisa pra melhorar a qualidade de vida? Assim, ela mesmo, por exemplo, fisioterapia seria um tratamento, mas em casa ela pode fazer alguma coisa que melhore, assim, que ajude, né? Claro, claro. Tudo que trabalha em reabilitação pode ser feito num centro de reabilitação, com fisioterapeuta, com terapia ocupacional, mas em casa a pessoa aprende a fazer essas atividades e faz em casa. Então, fazer caminhada, alongamento, quem gosta de natação, pode fazer natação ou hidroginástica. Então, tudo pode ser feito em casa. O que o paciente tem que lembrar, se ele já atingiu algumas deformidades, é tomar cuidado nas atividades de casa ou do trabalho pra não sobrecarregar essas articulações. Porque se sobrecarregar a articulação, a deformidade pode evoluir, aí ele evolui com artrose e leva a uma piora do quadro. Então, ele pode fazer em casa várias atividades pra reabilitação das articulações e cuidados nas atividades caseiras, nas atividades do trabalho ou do lazer. Então, ele pode praticar esporte tranquilamente, lembrando que suas articulações estão acometidas e tem que verificar pra não ter uma sobrecarga exagerada da articulação. E lembrar sempre que ele tem que fazer um fortalecimento muscular. Porque quanto mais forte o paciente fica da parte da musculatura, evitando quadros de sobrecarga, é importante pra ele. E melhorar o emocional, né? Porque o emocional é importante. Porque quem tem doença crônica, acaba evoluindo com um pouco de depressão, desânimo. Mas na artrite reumatoide, ele consegue, ele vai bem. Então, com o tratamento, ele pode fazer o tratamento de reabilitação em casa mesmo. Legal. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Que a gente também escuta falar bastante. O que é a fibromialgia, doutor? Então, fibromialgia já é uma doença com diagnóstico um pouquinho mais difícil de ser realizado. Porque o paciente, ele vai ter dor no... A gente fala dor no corpo todo, né? Então, no quadrante superior, inferior, nos membros superiores, membros inferiores. Uma dor crônica. Frequentemente é associada com depressão, ansiedade. E esse quadro depressivo, às vezes, domina o quadro. Distúrbios cognitivos, né? Então, ele acaba perdendo noção do que está fazendo. A insônia que vem de uma maneira muito importante. E uma dor que, às vezes, o paciente não consegue controlar. E que acaba prejudicando muito ele nas atividades do dia a dia. Ele acaba se restringindo, né? Não quer sair, não quer trabalhar. Porque a dor, muitas vezes, é muito intensa. E como que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Então, a gente tem que lembrar que dor, todo mundo pode ter, né? Por várias causas. Então, às vezes, ele tem doença da tireoide e da dor. Ele tem uma própria doença autoimune, pode dar dor. Ou alguma virose. Tantas viroses que nós temos hoje. Então, elas são muito semelhantes ao quadro de dor. A dor é o principal sintoma. É a dor. Então, o que marca a doença é a dor. O que marca, assim, a dificuldade, às vezes, no tratamento é o componente emocional, psiquiátrico. A depressão intensa que o paciente tem, ansiedade. Às vezes, evolui com pânico. Então, ele dificulta o diagnóstico. Mas, quando o paciente tem esse quadro, a gente suspeita da fibromialgia. Mas, a gente tem que lembrar que tem doenças que podem desencadear a dor. Inclusive, as doenças neoplásicas, para a neoplasia. Então, o paciente tem que ser bem investigado para várias doenças. Quando verificar que não cabe o diagnóstico de alguma doença específica dessas outras, você pensa em fechar o diagnóstico de fibromialgia. Porque a fibromialgia não tem um exame laboratorial ou algum exame de imagem que vai te marcar o diagnóstico. Ele é um diagnóstico de exclusão. O paciente tem dor com essas características. O que marca muito é a dor difusa. O paciente relata que não melhora com nada. Aí, ele vem e tem insônia. E dor no corpo inteiro mesmo, né? Dor no corpo todo. Ansiedade, depressão, insônia. E isso vai marcando, caracteriza o diagnóstico. Mas, a gente tem que afastar os outros diagnósticos. A própria artrite reumatoide, lúpus, espondilite. O reumatismo em geral, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Alguns quadros psiquiátricos, depressivos, intensos, que acabam levando a dor também. Então, é um diagnóstico que não é simples de ser feito. Você lembra do diagnóstico por essas características. Tem que investigar o paciente. Não pode achar, ah, o paciente tem depressão. Tem dor. Fecha o diagnóstico de fibromialgia. Muitas vezes, não é. Aí, você acaba fazendo o diagnóstico, tratando dessa outra doença e resolve o problema do paciente. E tem uma causa específica para fibromialgia? Então, é difícil dizer. Não tem... Os estudos tentam procurar alguma causa específica, né? Então, é algum distúrbio, talvez, do sistema nervoso central que altera o limiar de dor da pessoa. Então, ele tem uma sensibilidade à dor muito maior que outras pessoas. Então, pode ter alteração de serotonina, da transmissão de serotoninas, noradrenalinas, responsáveis pela sensibilidade dolorosa. E aí, o paciente, por qualquer coisinha, ele tem dor. Então, a dor é mais intensa que nas outras pessoas. Então, a gente vê o paciente, às vezes, a gente encosta a mão nos braços, no ombro, na região lombar. Só o fato de encostar a mão, o paciente começa a ter uma sensibilidade dolorosa maior que outras pessoas. E, doutor, quais são os tratamentos hoje para fibromialgia? Bem, a gente tem que lembrar que o tratamento à fibromialgia não é simples. A gente tem que ter um tratamento multiprofissional com vários especialistas tratando o paciente. Então, o reumatologista, o clínico geral também pode tratar, o geriatra. A gente tem que lembrar que o paciente tem não só dor, como tem alterações de depressão, acaba levando a ansiedade, pânico, acaba levando, às vezes, a incapacidade funcional. Então, nós temos que ter um tratamento com o neurologista também, com o clínico, com o reumatologista, o psiquiatra, o psicólogo. Quando não for possível o tratamento conjunto com o psiquiatra, o psicólogo, o clínico que está atendendo tem que lembrar dessas alterações e fazer tratamento. Não adianta simplesmente medicar o paciente e mandar embora sem ver o histórico de vida do paciente. Além disso, tem a reabilitação também com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o preparador físico também, né? Porque o paciente, como ele tem dor, ele se limita nos movimentos. Ele não quer fazer atividade física, mas é muito importante. O fato de fazer caminhada, alongamento, hidroginástica. Então, é multiprofissional o tratamento. Em termos de medicamentos, a gente tem que lembrar. Tem que tratar a depressão, usar medicamentos apropriados para a depressão, para a ansiedade, para o pânico. Os tratamentos analgésicos, né? Desde analgésicos simples, tá ok? Até medicamentos mais complexos que aliviam a dor, mas que, às vezes, apresentam alguns efeitos colaterais. Então, a gente tem que medir bem esses medicamentos, tratar com os antidepressivos, analgésicos simples, analgésicos mais potentes. Às vezes, um período com anti-inflamatório também pode ser utilizado. E a gente vai analisando e vai fazendo o tratamento. Mas lembrando sempre que não é um tratamento simples. Tem que abordar todas as alterações do paciente. Ele tem insônia, então a gente tem que fazer algum tratamento para fazer o paciente dormir adequadamente, sem deixar o paciente, entre aspas, viciado no medicamento. Porque hoje existem medicamentos que auxiliam no sono, mas são prejudiciais para outras alterações clínicas. Então, é um tratamento multiprofissional, com multidrogas. Lembrando sempre do papel da reabilitação física do paciente. O paciente acaba, entre aspas, também vai lá se acomodando. Ele não quer fazer atividade física. Porque ele incomoda, tem dor. Ele anda 10 metros e fala que piorou. Então, tem que ter um tratamento bem especializado na fisioterapia, terapia ocupacional e o preparador físico. Ele tem que fazer atividade física. Porque quando faz atividade física, a gente lembra, vai fazendo movimentos, atividade, nosso organismo reage liberando analgésicos, os próprios organismos, que são as endorfinas. Então, que auxiliam na analgesia. Então, a gente, na maioria dos pacientes, força muito ele a fazer atividade física. Tem que fazer. Não pode ficar parado, deprimido, ficar em casa, não quer fazer nada. E a atividade física ajuda nisso também, né? A cabeça, né? A mente, assim. É, o fato de você sair do seu ambiente de casa, sair pra algum local, ou mesmo no parque, né? No jardim, fazer movimentos é super importante. Porque não só dá um alívio à dor, com preparação física a médio e longo prazo, mas também a cabeça, né? Começa a ver. A gente fala assim pro paciente, olha, você tem que ter vida normal. Se você é religioso, tem que ir na igreja, seja lá qual for, se relacionar com pessoas na rua, ir no cinema, teatro, padaria, sair e conversar com as pessoas, com os familiares, com os amigos. Não pode ficar restrito em casa. Se ele fica só em casa, sozinho, trabalhando com a dor na cabeça dele, vai piorar cada vez mais. Então, eu falo pros pacientes assim, ó, você tem dor? Você vai ter dor em casa ou na rua? Ou fora? Então, você saia, que vai, de repente, começar... Que a chance de melhorar é maior fora do que dentro. É muito grande. Pode ser em casa, tendo relacionamento com várias pessoas, mas a pessoa fica, às vezes, no quarto, não quer nem falar com ninguém, porque ele sente tanta dor. E fica ali lembrando da dor, né? A pessoa pergunta e fala da dor. E o paciente comenta assim, sabe, doutor, eu não vou, não quero conversar com ninguém, porque ninguém acredita na minha dor. É um estigma. Eu falo que eu tenho dor aqui, dor ali, o pessoal começa a dar risada, não valoriza a minha dor. Eu tenho dor. Então, ele tem que trabalhar isso com familiares também, amigos. É uma terapia. Ele acaba fazendo uma terapia quando está conversando com as pessoas. É muito importante isso. Não ficar em casa ou não ficar sozinho. Ter sempre gente para conversar, para relaxar, para participar da vida normal. Sim, não se limitar, né? Evitar essa limitação aí na... Exatamente. Na vida social, né? Sem dúvida. E existe alternativa clínica, assim, para ajudar essas pessoas que estão passando por isso, que já estão nessa fase aí da limitação, né? Sim. É como a gente estava comentando, né? As alternativas clínicas, que é o tratamento com medicamento é importante, mas não é único. E sempre que puder, a gente vai diminuindo e retirando medicamentos. O paciente tem a alternativa de fazer aí a terapia individual, terapia do ponto de vista psicológico, né? Terapia em grupo. Ele tem as alternativas de sair, ter vida fora de casa. Como eu comentei, sair no cinema, teatro, outros locais. Fazer atividade física, que é uma coisa muito importante. A gente vai repetir aqui, a pergunta veio porque a gente tem que dar ênfase nisso. A gente tem que orientar o paciente a fazer atividade física, caminhar, fazer alongamento, natação, que ele se sente bem. Se ele se sentir bem só caminhando, faça a caminhada, alonga. Ah, doutor, mas eu ando 100 metros, eu tenho dor. Então, anda 100 metros, para um pouquinho, olha a natureza, anda mais 100 metros, conversa com alguém, para para alongar. É super importante essa alternativa ao uso dos medicamentos. Agora, fazendo um gancho também, voltando um pouquinho na artrite reumatoide, a artrite reumatoide também pode afetar a vida social de uma pessoa? Veja, o quadro da artrite, artrite reumatoide, como ele também leva a dor, incapacidade física, perda de qualidade de vida, acaba alterando também o paciente do ponto de vista emocional. Ele também, às vezes, fica restrito. Então, o paciente tem que fazer um tratamento para isso também, porque, às vezes, tem depressão. Toda doença crônica leva um quadro de depressão. Então, tratar depressão, fazer ele fazer atividade física, caminhar, andar. O próprio paciente com artrite reumatoide, ou lúpus, ou espondilite, pode, concomitantemente, ter fibromialgia, porque altera muito o emocional da pessoa também, e isso pode trabalhar como um gatilho para ele desencadear também fibromialgia. Então, a gente tem alguns pacientes que têm artrite reumatoide, mas que também têm fibromialgia, o que, às vezes, acaba atrapalhando no tratamento, porque o paciente fala que continua com dor, aí a gente tem que examinar bem o paciente para ver que ele não está com atividade da artrite reumatoide, não está inflamado mais, mas o componente que está predominando é a fibromialgia. Então, o paciente com artrite reumatoide, com lúpus, também pode ter fibromialgia. Bom, doutor Manuel, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, e antes de terminar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que possuem alguma dessas doenças. O que o senhor poderia falar, além de reforçar tudo o que a gente falou? Eu acho que o mais importante hoje, como a gente tem tratamento para todas essas doenças, tudo financiado pelo SUS, farmácia de alto custo, lembrar sempre que a gente tem que fazer o diagnóstico o mais rápido possível. A gente fala no diagnóstico precoce. Então, o paciente tem que ser avaliado, o exame clínico, laboratorial, e fazer o diagnóstico o mais rápido possível, e iniciar um tratamento o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, as drogas utilizadas são as drogas mais simples, com poucos efeitos colaterais. Quanto mais demora, o paciente já vai ter alguma incapacidade física, alguma deformidade, e aí o tratamento tem que ser com drogas mais potentes, que podem ter mais efeitos adversos. Então, tratamento para todas essas duas doenças, o diagnóstico precoce, tratamento precoce, e lembrar que, principalmente, na fibromialgia, mas nas artritas e reumatoides também, o tratamento é multiprofissional. Lembrando sempre do tratamento de reabilitação, com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o preparador físico. O preparador físico tem que estar treinado, ele tem que aprender isso, que ele tem que trabalhar, não só com pessoas que querem ficar com muitos músculos, mas com pessoas que têm algumas debilidades, algumas restrições, que ele tem que trabalhar o físico dessa pessoa também. Tá certo. Bom, doutor Manuel, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, e espero que em breve a gente possa conversar de novo sobre outras doenças, e dizer muito obrigada por estar aqui hoje. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, lembrando sempre da nossa área de saúde da Unicamp, que é muito importante em toda a região, e sempre que precisar, eu e a disciplina de reumatologia, nós estaremos à disposição para qualquer mensagem, entrevista, informações. Muito obrigado pelo convite. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC, em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp. Ressonância